Um homem morreu em um grave acidente na manhã desta sexta-feira, 21 de março. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 47 da rodovia BR-235, em Itabaiana, no estado do Sergipe. No local, uma colisão envolvendo uma Fiat Strada e um caminhão. Quem conduzia a Fiat Strada era José Gregório de Jesus, de 67 anos, uma mulher que também estava na Fiat Strada ficou gravemente ferida. Ela foi socorrida e encaminhada ao hospital. Segundo informações, em determinado momento, o caminhão rodou na pista, invadindo a contramão e ocasionando a colisão fatal. Com a força do impacto, a Fiat Strada ficou completamente destruída. José Gregório não resistiu à gravidade dos ferimentos, vindo a óbito ainda no local do acidente, antes da chegada dos socorristas. A Polícia Rodoviária Federal relatou que o trânsito ficou interrompido na área por algumas horas para atendimento à ocorrência. José Gregório era bastante conhecido em Itabaiana e região. Ele trabalhava comercializando camarão nas feiras livres. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte de José Gregório. Gostaria de Jornal da Fiat Strada é o seu trabalho. Ele trabalhava comercializando camarão nas feiras. Gostaria de Jornal da Fiat Strada é o seu trabalho. Transcrição e Legendas Pedro Negri